E tem início a cavalgada que abre a 14ª SPOC, de acordo com a organização, somente animais podem participar dessa cavalgada que vai mobilizar a cidade de Catual. A tradicional cavalgada da SPOC iniciou no Centro de Tradições Gaúchas, o CTG de Catual. Assim como no último ano, em 2012, a ACA resgatou novamente a tradicionalidade do evento. Somente equinos podiam participar das comitivas que estavam concorrendo à premiação de um total de 5 mil reais. Mas, para brilhantar a festa, a população também pôde ver bois adestrados que também seguiram todo o trajeto. Muita gente bonita, belos animais e muita alegria nessa cavalgada que contou, de acordo com a organização, com mais de mil montarias entre cavalos, moares e bois. O presidente da ARCA, engenheiro Nelson Mangueira, estava na tropa que puxou a comitiva da Associação Rural de Catual. A cavalgada, para SPOC, ela é essencial. Primeiro, a gente resgata toda a cultura, a gente resgata as raízes e é através da cavalgada que a gente divulga esse grande produto de agronegócio e entretenimento que é a SPOC. Os que participaram aprovaram a típica cavalgada, onde somente animais podem participar. A cavalgada bem organizada, o trem bem direitinho, o trem é bom demais, tá? Dá para se divertir bastante aqui hoje? Natural, natural que dá. O trem é diferente, diferente. E você, o que está achando da cavalgada esse ano? Excelente, queria parabenizar e nominar a comissão organizadora, o seu Zé do Açúcar. Parabéns, seu Zé. É desse jeito, faz festa. Só vem cavaleiro, muita gente a cavalo. Não vem entrevindo aquela turma a pé de carro, motoqueiro, fazendo bagunça. Isso é cavalgada. No ano que vem estamos presentes novamente. Muito obrigado. O trajeto deste ano terminou na ASPEC, Associação de Pesca de Cacual. De acordo com o presidente da Arca, Nelson Mangueira, a travessia da ponte até o Parque de Exposições seria complicada, pois atrapalharia muito o trânsito na rodovia. A festa foi bonita e sem nenhum incidente. Fique agora com imagens da cavalgada da 14ª Expo Aki. Fique agora com imagens da 14ª Expo Aki Expo Aki Expo Aki Expo Aki Expo Aki Expo Aki